Ela faz coisas bem bonitas, né? Ah, tem muita gente que faz coisas lindas também. Aqui no Artesanato Eu Que Fiz, a gente tem a oportunidade de compartilhar. E ó, eu vou compartilhar um trabalho que veio de Poços de Caldas, Minas Gerais. Dá uma olhada nesta peça, gente. É o suporte em vaso pra macramê. Ó que legal! A gente não ensinou semana passada? E olha essa Mara, que esperta maravilhosa! Ela já fez, ela diz assim, Oi Cláudia, boa tarde! Gostaria muito de poder compartilhar com vocês o quanto aprendi com o seu programa. Olha só o que eu fiz! Aprendi na semana passada com uma das artesãs de vocês. Amei a ideia! E estou fazendo pra enfeitar o meu quintal com plantas. Mara Souza! Ela é Mara Souza no Facebook. Você não pode imaginar a minha alegria, a minha emoção de ver a sua peça pronta depois que a gente se ensinou aqui na semana passada. Que lindo! Que lindo, menina! Meus parabéns! E obrigada por compartilhar. Obrigada porque você colocou em prática. Eu estou toda feliz, de verdade. E ó, você que acompanha o programa, faz amizade lá com a Mara. Ela está lá no Facebook como Mara Souza. Quem sabe, se você não aprendeu essa técnica, você não compra também. Não sei se ela está vendendo, mas se pergunta pra ela lá. Tá bom? Aí tem também uma peça que veio de salto em São Paulo. Olha, nossa artesã, Maura Castro, é de salto também. E tem alguém em salto que também é artesã e faz coisas lindas. A Rosineide, a P, ponto Abreu dos Santos. Ela no Facebook está como Laura Abreu, tá? Que foi, que é a filha dela. Foi a filha que mandou a mensagem. Que é a mãe, que é a Rosineide, ainda não tem Facebook. Então, está lá no Facebook da Laura Abreu. E a frase é assim. Ela fez o porta-maternidade. Olha que graça. Gente, que coisa mais linda. A netinha de uma colega da minha mãe nasceu um pouco antes do tempo. A colega da minha mãe ficou uma vovó coruja e encomendou uma porta de maternidade urgente. A vovó amou a peça. Agora, a vovó está pensando em fazer um móvel de coruja. Vai ser coruja pra todo lado. Gente, que coisinha mais linda. Ah, essa clarinha já chegou com esse paparico todo. Que coisa linda. Entra no Facebook da Laura Abreu, porque aí lá você pode chegar em contato com a Rosineide pra fazer a sua encomenda também. Parabéns, Rosi. Tá lindo, lindo, lindo essa peça. Amei de verdade, viu?